Flamengo hoje tem o Cuiabá na sexta rodada, logo na sequência o rubro negro enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Ainda vamos pegar o Corinthians no clássico das maiores torcidas do país e quem sabe, cara, ainda pegar o Fortaleza pra dar uma boa adiantada nessa série. Só tem um detalhe, cara, as duas negociações que a gente fechou no último episódio eu esqueci de salvar, simplesmente assim a gente não tem nenhum dos dois contratados, teve até bom, né, porque muita gente tava dizendo que não valia a pena contratar os dois, vamos juntar a grana pra um super reforço aí, quem sabe hoje sim, mano. Esse é o time que vai encarar o Cuiabá. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e bora ir pro Maracanã pra encarar o time do Cuiabá. Esse jogo promete, cara, porque a gente pode disparar na liderança em caso de vitória e a gente tem total responsa. Olha só, 13 pontos contra 12 do Fortaleza, Palmeiras vem logo na sequência com 11. E autoriza o árbitro, já tem bola rolando, já vamos tentar a velocidade ali com BH. Cuiabá, disparou, botou lá na frente, olhou pra área, vamos cruzar, levantou direto, bola cruza a área, sai em tiro de meta. Aí o Cuiabá chega, bola na área, Santos defende, pega firme o goleiro. Bola com Everton, chama de tabela pai, vamos no 1, 2, nossa vacilo da marcação Everton, uma, duas vezes. É gol do Flamengo, Everton Ribeiro, camisa 7, 32 anos de idade, está voando nesse time. Está chegando o Cuiabá, Everton dentro da área, cruzou, Felipe Luiz mata na caixa, sai jogando. Vamos ter mais um ataque, cara, e agora? Pra fazer o segundo, bora Gabi, apareceu ali, está passando o Bruno Henrique, tapa nele, velocidade, agora bate colocado na saída do goleiro. Gol do Flamengo! Bruno Henrique, camisa 27, mexe o segundo do Flamengo, nos acréscimos do primeiro tempo. A gente está jogando bem, cara, na verdade, sei não, cara, se a gente realmente precisa de repórter com o time voando assim. E vem o Mateuzinho trazendo, olha o Flamengo chegando, pra linha de fundo, vai pra cima, isso, o Mateuzinho olhou pro meio, Gabi, nossa, Gabi, gol do céu. Chamou de tabela pai, vamos lá Everton, limpa, boa, botou na frente, ganhou, chegou, saiu mal o goleiro. Mateuzinho na sobra, hein, Flamengo vem de novo, querendo o terceiro. Mateuzinho, olha, rola pro meio, não chega pro Arrasca. Vai de curtinha, mano, vamos lá Mateuzinho, rápido, Everton, traz pro meio, Arrasca. Cara, quem está vindo ali mais atrás, o Embrenhas Pereira, vamos experimentar de longe um foguete. Chegou o Cuiabá ali, o Everton, linha de fundo, bateu direto, sem ângulo nenhum, fim de papo. Vencemos mais uma no Maracanã, a gente vai enchendo o estádio cada vez mais, 2x0 e olha só o apoio da torcida. Cara, tá quase lotado 100% aí o Maraca. E a oferta agora é pelo Vitinho, mano, agora sim tá tudo certo, o Fortaleza tá querendo ele. Ah, mano, tem que ficar ligado, né, pra salvar, eu não tinha salvo porque aqui é diferente dos jogos da nova geração. Temos uma oferta pelo Londrina, tá querendo o Vitinho por 4x600. Ó, vamos aceitar, cara, que eu não tinha aceitado. Agora sim ele foi vendido e vamos ver o que dá pra fazer aí, cara, buscar um bom reforço agora de verdade. Eu sei que é loucura, tanto é que o Flamengo tentou aí, mano, cogitaram aí quando ele saiu do Grêmio. Mas, cara, o Douglas Costa aqui é muito apelão na velocidade, se liga, mano. Ele tem aceleração de 94 e a gente tem 2 estrelas. A possibilidade é média de conseguir o contrato com ele e seria um grande reforço aí pras laterais, pras pontas, né. Tá valendo muito, tá caro, mas a gente vendeu o Vitinho. Vamos meter aí pra ele um valor aí pra Juve, aliás, de 8 milhões. E negociando o salário do maluco, vamos oferecer, cara, 827. Eu vou aguardar aí pra ver se ele vai topar o negócio. Não conseguimos ele, só realmente a venda do Vitinho. Um cara que tá voando aí no Campeonato Brasileiro é o Steve Mendonça, cara. O cara é veloz demais, joga muita bola. A gente tem a metade também, duas estrelas ali, uma chance média, eu diria. Vamos oferecer, então, bem mais dinheiro, cara. Já que o Douglas Costa não quis vir, vamos meter aí pro Mendonça, 9,400 pontos. E, cara, um salário aí também muito bom pra ele, de 950 pra um contrato de 3 anos. Enquanto aguardamos a resposta, bora manter essa liderança a 1 ponto, cara. Do Fortaleza, vamos encarar aí na Arena da Baixada o Atlético Paranaense. É um jogão, né, tá ligado? Duelo de rubro-negros. Everton Ribeiro vem trazendo essa limpo ali, o passe no Bernosa. Mano do céu, pra que que eu enchi a barra? Era um tapa de leve, moleque. Era só tocar nessa bola, o Flamengo faria 1 a 0. Gabi gol, já passou o Everton de novo. Tem liberdade, vamos, vamos. Marcação não vem, ele limpa, toca Gabi, bate Bruno Henrique. Que isso? Travessão! Inacreditável, inacreditável, isso aqui é no bombapete, meu irmão. Inacreditável como essa bola não entrou, velho. Pedro Rocha vai disparando, João Gomes na marcação. Pedro Rocha bate o Santos Spalma. Tentamos tirar ali, acabamos dando ruim aí no calcanhar. Tá ainda com o furacão. O Rodrigo Caio só cerca. Abner Vinícius na cobrança, mandou por cima, atira a defesa. Tá sobrando com o furacão, vai bater dali. Bateu o Santos, ex-goleiro do Atlético. Bruno Henrique, cara, deu no pé do BH, saiu de errada do furacão. Quase, quase um gol de categoria. Uma bola enxapada no cantinho. Olha pra área, vai cruzar. Meteu rasante ali, Andréas Pereira colocadinha. Saiu longe. Aí o Gabi, vem trazendo essa. Chegou na boa, soltou a pancada. Volta no alto, tenta o Bruno Henrique. Caraca, mano, a gente tá criando as chances, mas a bola não entra. Aí o tapa no Everton. Vai chutar, não. Vamos limpar. Arrascaeta. Agora sim, prepara. Tenta, falta nele. Para a jogada. Falta pro Flamengo. Everton Ribeiro. Vamos chamar alguém também na cobrança. Arrasca o Everton. Vamos bater essa aí por cima. Capricha. Deixou. Arrasca o Everton. Era na gaveta. O goleirão foi buscar, moleque. Mateuzinho cobrando escanteio, hein. Levantou no Everton Ribeiro. Tira a defesa. Andréas tenta. Aí o furacão vai sair. O Andréas toma novamente. Flamengo vem na pressão, vem na blitz. Gabigol preparou. Mandou. Defendeu o goleiro. Felipe Luiz recupera e a gente pode vir agora. Everton, já passa Gabi. Vai, chama Arrasca. Um, dois. Aí sim, pai. Aí sim. Vai Gabi, vai Gabi. Limpou. Bateu de letra. Golaço humilhante. Eu acho que foi de letra. Gol do Flamengo. Gabi, Gabi, gol. Na reta final do jogo. Abre o placar aqui na Arena da Baixada. Jogo dificílimo. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Gol de letra, mano. Gol de letra do Gabigol. Humilhou o goleiro. Limpou o goleiro e fez o gol de letra. Aí, mano. Chega perto. Passou pelo goleiro. Driblou ele e meteu aquela de letra. Golaço. Tem mais um ataque, hein. Passou o Gabi. Recebeu na frente o goleiro. Vem Gabigol. Pediu o pênalti. Nada, né. Foi nada, querido. Caraca, mano. A gente adiantou demais ali de bobeira. Mas tá bom demais. Fim de papo. Vitória do Flamengo. Gabigol aos 45. Deu ruim, hein. Steven Mendonça não quis vir pro time do Flamengo. Vai se ligando como tá a tabela no momento. Agora vamos encarar o time do Corinthians, véi. Que é literalmente o penúltimo colocado nessa série A aqui do Bombapete. Existem apenas 18 equipes. E olha como tá a série B, cara. Tá subindo aí o Criciúma, o Grêmio e o Bahia. Se eu não me engano, são apenas 3 também. O Vasco tá lá em oitavo. E tá a vida dura pro Cruz Maltino. Pra encarar o Corinthians, a gente tem o Bruno Henrique aí muito cansado. O Everton Ribeiro é a mesma coisa. Então, mano, vamos começar aí na boa. A gente já mete o Marinho no time pra ter aquela velocidade. E, cara, o Lázaro também, né. Vamos dar uma chance pro moleque. Marinho vai pra direita, Lázaro pra esquerda. E o Gabigol segue no time. Maracanã debaixo de chuva. Flamengo versus Corinthians. Cada vez mais cheio nosso estádio mesmo com essa chuva, cara. A torcida comparecendo pra assistir o primeiro colocado versus o penúltimo. Bola rolando, hein. Já vamos buscar o ataque logo na saída. Forçando o passe. Vem bola na área. Sobe ali, Davi Luiz. Maldi, mas é gol do Corinthians. O Jô antecipou a jogada, mano. E meteu 1x0 ali. Caraca, velho. Agora a gente vai ter que remar contra o tempo pra tentar o empate. E depois, é claro, a virada. Apareceu o Marinho. Vai pra cima, Marinho. Vai pra cima, Marinho. Acelerou, botou na linha de fundo. Tá marcado, rolou pra trás. Arrasca, Eta vem foguete. Espalmou o goleiro do Corinthians. Felipe Luiz aí pra cobrar esse escanteio. Meteu ela. Gabriel Barbosa quase deu bom. Mateuzinho na sobra. Dá pra experimentar dali. No cantinho, o goleiro busca outra. Versão do Flamengo. Mais um escanteio, mais uma bola fechada de Peixinho. Golaço! Gol do Flamengo. De Arrascaeta. Empata o jogo. Bota lá dentro que é do Flamengo no finalzinho do primeiro tempo. A gente tem a segunda etapa inteira pra buscar essa virada e afundar ainda mais o Corinthians na tabela. Opa! Valeu, mini míssil. Buscou essa, tentou o drible. Ficou ali na saudade. Volta de novo. Marinho puxa pra experimentar. Espalmou o rebote. Gabigol. Quase chegou. Andréas. Gabigol. Tá passando o Lázaro. Vamos, garoto. Lázaro dispara. Adiantou essa bola. Chegou. Pra encarar a marcação. Olhou pro meio no Gabi. Gira Gabi. Limpou. Gabigol. Gol pra virar em cima da defesa. Eu não acredito. Na bola, Rodrigo Caio. Recupera ali. Vem Flamengo de novo. Marinho tá pedindo. Tá louco atrás dessa aí. Adiantou. Chegou na linha de fundo. Vamos. Puxa o quadrado e X. Traz ela pro meio. Marinho sai da frente que vem foguete. Gol do Flamengo. Mini míssil. Aleatório. Que bola, né, pai? E é gol do Flamengo. Virada no clássico contra o Corinthians. Aquela jogadinha manjada de Playstation 2, véi. Que só quem jogou sabe como que funciona, né? O macete puxa ali pro meio. E solta aquela pancada cruzada. Tem bola pro Renato Augusto. Três minutos de acréscimo cruzamento. Passou, foi gol. Mas tá parada a jogada. Deu impedimento, cara. Falta de ataque, né? Eu acho que foi falta de ataque. O Corinthians vai reclamar e muito desse gol anulado. Volta a bola ainda com os caras. Tão tentando ali. Felipe Luiz rasga pro meio. Acaba o jogo. O Flamengo vence mais uma. De virada agora. Que é mais emocionante. E agora é formação máxima, rapaziada. Arena Fortaleza. O Castelão. Vamos encarar os caras ali que estão em terceiro no campeonato. E a gente tá na liderança com 22, seguido pelo Palmeiras com 20. Bruno Henrique arrasca. Everton Ribeiro. Voltando ao time depois de um jogo de descanso. Já experimenta ali. Bateu de qualquer jeito. Vamos ganhar, time. Aí o BH. Chamou o Gabi. Tabelinha? Tabelinha, pai. Vai, Everton. Vai, Everton. Chegou a marcação. Ele olhou. Cruzou no Gabi. Passe muito errado. Felipe Luiz já fez a passagem. O Flamengo já desce. Ei, tem bola na área. Tem sim, senhor. No Everton Ribeiro. Cruzou pro meio. Bruno Henrique de carrinho ali. Tentou alcançar essa bola. Bola pro Gabigol. Enfiada de bola ali do Davi Luiz que apareceu. Vem ele de novo. O zagueirão que gosta de ir pro ataque. Lançamento. Aí tem um perigo. Gol, Davi Luiz não marca. E o Silvio Romero perdeu na cara do Santos. Olha só, cara. Que lançamento foi esse? Bruno Henrique. Segundo tempo. O Flamengo já aciona a velocidade do BH. Na linha de fundo ele traz pro meio. Olhou, cruzou no Gabi. Posição legal do Gabi. Era gol. Mas ele tava realmente impedido. Aí o Tinga chegando. Olha o Fortaleza na boa. Opa, passou batido. Defesaça na trave. No rebote. Impressionante a quantidade de gols que o Fortaleza tá perdendo. A gente vai agora meter o contra-ataque. Pode custar caro pra eles. Aí o Arrasca. Carrega essa. Bota gás ali. Ah, mano. Seguimos invictos ainda no campeonato. Agora contando com a sorte. A chance do Fortaleza foi de ouro. Olha o BH. Dribble curtinho. Chegou. Pra bater. Mandou. No canto pra fora. Tem contra-ataque. Vamos disparar. Everton Ribeiro no esquema. O Gabi tá passando. Tá pedindo essa bola. Recebeu. Olha o Bruno Henrique. Posição legal do BH. Defendeu. E ele não tava impedido. Tava sim, mano. Então vai lá, ó. Sai no volante. Entra dois atacantes, né. Porque o Gabi sai. Mas o Marinho e o Pedro estão em campo. Pelo alto, o Davi ganha. Aí o Andréas Pereira. Vamos lá. Tapa no Arrasca. Chama de tabela. Passou o Arrascaeta. O BH tentou. E seria uma bolaça. Vai pelo alto de novo. O Flamengo tenta. Fortaleza briga. O Bruno Henrique não pega. Vai ter bola pro tricolor do Psy. Nos momentos finais desse jogão. Tentativa de caneta. Felipe Luiz desarma. Um minuto só, cara. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Bola pro Marinho. Chamou o Everton. Vamos, Everton. Vamos. Chegou. Goleiro vem passando. O Marinho apareceu. Mini venceu. Aleatório de novo. Decide pro Mengo. Gol do Flamengo. Marinho, Marinho. Foi assim na virada contra o Timão. Agora contra o tricolor do Psy. Que perdeu inúmeras chances, cara. Que jogo maneiro. E vai acabar o jogo. Ou será que vão dar mais um ataque pro Fortaleza? Tem passe ali no meio. Esticaram lá na frente. Andréas. Rasgar pra frente. Acabou. Deu Flamengo. 1 a 0 suado no Castelão. E é o seguinte. Olha só o que nos espera, mano. No próximo vídeo. Flamengo versus Atlético Mineiro. A gente agora consegue abrir 4 pontos na liderança perante ao Palmeiras. Num jogo dificílimo. E jogamos o Fortaleza lá pra sexto. Atlético Mineiro subiu pra quarto. Tá na briga por uma vaga pra Libertadores. E lá na zona de baixo. Olha o Corinthians. Lanterninha, mano. O Corinthians é o lanterna da Série A. Caramba, velho. Na Série B, Criciúma, Grêmio e Bahia fecham G3. O Vasco subiu pra quinto. O Cruzeiro caiu pra oitavo. E quem tá caindo pra Série C? É a Ponte Preta e o Sampaio. São duas equipes. Tamo junto sempre. Próximo episódio aí sim, mano. A gente vai buscar reforço de verdade, né? E chega aí. Agora vamos salvar o jogo aqui pra não esquecer de novo. Tamo junto. E até lá. Detona no like se você curte Playstation 2 e quer a continuação da série.